Opa, vamos ver o que tem de novidade aqui no Blender Mark. Eita, caramba, a galera da Botanique tá juntando com a galera da Evermotion? O quê? Mentira, a galera da Botanique com a Evermotion? Quem diabos é a Evermotion? Deixa eu explicar melhor. Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e no vídeo de hoje eu quero falar pra você sobre essa união inesperada entre a galera da Evermotion e a galera da Botanique. Se você não conhece a galera da Evermotion, bom, eles são os caras responsáveis por fazer assets para visualização arquitetônica e vender isso na internet, desde que arquivis e renderização é uma profissão. Isso eu tô falando lá de 2011 pra trás, se brincar. Então sim, eles são os caras que podem dizer, quando a gente chegou aqui, isso aqui tudo era mato. Literalmente. E eles vêm fazendo assets para 3Ds Max, renderizados com Vray e Corona já há uma década ou mais. E agora a gente tá falando deles entrando no mercado muito mais intensamente com o Blender. Você já consegue ver nos sites deles várias bundles que são funcionais dentro do Blender, que tem conversões para o Blender, mas essa, se eu não me engano, é a primeira vez que eles aparecem dentro do Blender Market. Se você quiser adquirir esse pacote, o link tá aqui na descrição, clica lá e dá uma olhada, tá? Mas vamos dar uma revisada nesse pacote, vamos ver como é que ficou. Primeiramente, você tem que ter o addon do Botanique, seja a versão gratuita ou a versão paga, instalada no seu computador. Daí, pra instalar, o processo é normal. É só vir em Edit Preferences, Addons, clicar em Install, localiza onde que você baixou o pacote da Evermotion aqui. E assim que você instalar ele como se fosse um addon single player, vamos chamar assim, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ligar o seu addon básico do Botanique. E eu vou ligar aqui o Evermotion também. Assim que eu ligar primeiro o addon principal e depois o secundário, você vai ver aqui no principal que ele vai criar isso daqui, Asset Packs, e ele vai localizar o Asset Pack da Evermotion. Feito isso, você já tá bem. E é só vir aqui em Spawn Asset e você vai ver os assets que a galera da Botanique vai ter liberado pra você. Com tudo instalado, basta você apertar a tecla N, vir aqui no painel lateral e clicar para spawnar um asset. Seja na versão paga ou gratuita, você vai ver que basta clicar aqui pra selecionar a tua árvore, que você terá os assets da Botanique normais aqui inseridos e os assets da Evermotion terão esse Ezinho aqui do lado e um background diferente. Então você pode clicar nesse asset e clicar em OK para que você adicione ele na sua cena. E como você pode ver aqui, se a gente comparar esse asset com um asset normal, vamos dizer assim, um asset que já vem do próprio Botanique, você vai ver que a quantidade de polígonos é muito, muito, muito maior. Então se eu colocar aqui em Wireframe, você consegue ver que um asset da Botanique é bem levinho, todo modeladinho pra ser bem leve mesmo, enquanto que o da Evermotion é assim, dane-se, eu quero qualidade. Isso daqui é malha pra poder ter displacement bem de perto e essas coisas assim. A qualidade visual vai significar que vai ficar muito bom de perto, muito bom de plano médio. Enfim, quem conhece assets da Evermotion sabe que vai ficar sensacional, porque eles são realmente muito, muito bem feitos, como você pode ver aqui. Eles vão no detalhe do detalhe. Isso é o que eu acho interessante. E como eles têm bastante polígona, eles têm a liberdade de trabalhar com displacement também, que vai deixar o asset ainda mais bonito, como você pode ver. Fora isso, saiba que no Botanique você tem a opção de animar os objetos. Então, por exemplo, você pode clicar nessa árvore aqui do Botanique padrão, clicar aqui para converter para editável, e a partir do momento que ela for um asset editável, você pode clicar aqui em Add Animation. Daí, você vai selecionar se você quer uma animação de full ou loop, e aí você pode clicar em OK, e automaticamente o add-on vai gerar pra você uma animação desse objeto a qual você pode editar aqui. Então, se você voltar aqui pro primeiro frame e der um play, você vai ver a animação da tua árvore rodando aqui na tua tela. Isso é o que acontece com o asset que já vem dentro do Botanique. A pergunta é, isso funciona com o asset da Evermotion? Vamos testar. Se você clicar aqui em Convert to Addable, e clicar em Add Animation, você pode selecionar o default ou loop, clicar em OK, o Blender vai dar uma sofridinha, porque o asset é um monstro de tantos polígonos, e quando você der play, voa lá. Você tem a animação, sim, mas como trata-se de um asset muito mais pesado, é óbvio que a tua Everport não vai ter o mesmo desempenho. Então, tá animado, mas pra você poder ver essa animação em tempo real, obviamente, você vai ter que renderizar. Fora isso, você precisa saber que o fato da Evermotion estar provendo assets para o Blender indica uma coisa muito interessante no mercado. Indica que o Blender já está estabilizado dentro do mercado de arquivos. Sim, se a Evermotion já está trabalhando ativamente para colocar assets para o Blender dentro do Blender Market, significa que o Blender já está estável, estabilizado. Ele já está dentro desse mercado e não há nenhuma previsão dele sair do mercado. A previsão agora é realmente de que o Blender vai se tornar cada vez mais um software comum dentro do âmbito de visualização arquitetônica. E se você quiser aprender a utilizar o Blender pra isso, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que você vai saber mais sobre como você pode usar o Blender pra visualização arquitetônica. Até mais!